Hoje eu apresento essa planta que é um tipo de boldo silvestre, um boldo do mato, que você já pode ter visto em beiras de estradas ou até mesmo aí no seu quintal. Aqui no Brasil, essa planta é conhecida popularmente como boldo africano, boldo baiano, boldo goiano, boldo indígena, boldo grande, boldo alumã, árvore do pinguço e figatil. E em alguns países é conhecida como folha amarga. Apesar de ser chamado de boldo baiano, essa planta é originária da África Tropical, então ela não é nativa do Brasil. Ela foi introduzida, acredita-se que pelos escravos na época colonial. Hoje ela é considerada uma planta naturalizada por estar muito dispersada por várias regiões do país. Agora eu vou mostrar as principais características para você saber reconhecer essa planta. Como características, o boldo alumã apresenta porte de arbusto ou árvoreta de até 6 metros de altura. O caule é cilíndrico e possui essas rugas que são lente-selas. Essas estruturas realizam trocas gasosas e ajudam na respiração da planta. Veja que por todo o caule existem muitas lente-selas. Uma coisa bem interessante que ocorre nessa planta, pelo menos aqui no Brasil, é que o caule fica cheio desses buracos que são feitos por uma espécie de abelha nativa, que é bem pequena e preta. E elas fazem esses buracos na casca para chegar até o interior do caule, onde fazem a coleta de alguma substância. Veja que o caule fica bem danificado. E aqui dá até para observar que elas rasparam a madeira interna. Já a parte mais jovem do caule, elas não se interessam. Veja que aqui a casca está intacta. Outra característica para você saber identificar o boldo baiano ou boldo africano é que ela possui as folhas alternas e espiraladas. Veja que as folhas se distribuem por toda a volta do caule. A folha possui um longo pecíulo, que é esse cabinho de sustentação. Ela é uma folha com textura membranácea e possui cor verde escura. Aqui o tipo de nervação. A nervura principal na face superior é bem destacada por ser resbranquiçada. E aqui a margem, o detalhe da margem, que é uma margem dentada. Mostrar aqui para vocês a diferença da folha dessa planta para a folha do boldo comum, o boldo mais cultivado. Veja que a folha é mais escura e ela é lisa, sem pelos. Enquanto a folha do boldo comum é mais grossa e aveludada. A inflorescência do boldo do mato surge na ponta dos ramos. Os capítulos possuem brácteas verdes, bem destacadas. E as flores são esbranquiçadas e muito perfumadas. Elas exalam o aroma adocicado e atraem muitas abelhas. As sementes são em forma de cipizelas e se dispersam pelo vento. E por isso essa planta acaba colonizando grandes áreas de uma região. Então essas são as principais características para você saber identificar essa planta corretamente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do blog Nossa Flora Nosso Meio com a publicação dessa planta com mais fotos, mais detalhes e também de muitas outras plantas. Então tem um conteúdo bem interessante para quem gosta de plantas. Agora eu vou falar dos benefícios do boldo do mato, boldo alumã ou boldo baiano. Aproveite e se inscreva no canal que já tem vários vídeos de plantas medicinais, além de outros temas. O boldo baiano é considerado uma planta medicinal e é utilizado para tratar febre, tosse, problemas digestivos, problemas de vesícula, problemas do fígado, contra a diarreia, malária, vermes intestinais, contra diabetes, colesterol alto e contra os efeitos de bebidas alcoólicas. A famosa ressaca. Aliás, se você já fez uso dessa planta, diz aí nos comentários qual a utilidade que você sabe sobre ela. Um fato curioso sobre essa planta é que pesquisadores observaram que chimpanzés da Tanzânia mastigam a medula dos brotos e sugam o sumo dessa planta somente quando eles estão com muita verminose e abatidos. Então é impressionante como algumas espécies de animais sabem qual a planta que eles devem comer quando estão doentes. Na composição nutricional dessa planta constam vitamina C, proteínas, aminoácidos, gorduras, carboidratos, fibras e minerais como cálcio, ferro, fósforo, zinco e manganês. Vários estudos, in vitro e com animais, já foram realizados com os extratos dessa planta a fim de comprovar as suas atividades. E foram confirmadas as atividades antioxidante, anti-inflamatória, anti-hipertensiva, antitrombose, atividade que baixa o colesterol e triglicerídeos, Atividade antibacteriana, atividade antiparasitária contra vermes intestinais, contra leishmania e esquitossomose, atividade protetora do fígado e atividade antidiabética, que também apresentou regeneração das células pancreáticas. Como vocês puderam ver, já tiveram vários estudos com essa planta. A maioria desses estudos científicos foram sobre a propriedade antidiabética e realizados com animais. Porém, teve um estudo clínico com pacientes em um hospital universitário na Nigéria. Esses pacientes foram divididos em grupo e os que tomaram o sumo das folhas maceradas tiveram a glicose reduzida. Sobre a toxicidade, vários estudos foram realizados sem apresentar efeitos adversos significativos. Por exemplo, estudos com ratos tratados com o extrato das folhas por 28 dias não apresentaram danos nos parâmetros sanguíneos. E um estudo clínico com pacientes portadores de malária, que foram tratados com o chá das folhas, também não apresentou sinais de toxicidade. Ainda assim, alguns pesquisadores não recomendam a planta para grávidas e nem que sejam feitas altas dosagens. Embora essa planta possua folha amarga, quando ferventamos ela perde parte desse sabor amargo e deixa o chá palatável, com sabor bem suave. Portanto, o chá do boldo baiano é totalmente diferente do boldo comum, aquele boldo amargo que é mais utilizado. Então tá aí as informações sobre essa planta medicinal, o boldo africano, boldo baiano, boldo alumã, como queiram chamá-la. Aproveite e assista a playlist de plantas medicinais que está aparecendo aqui na tela final. Termino aqui. Grato por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.